Ele fala, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então, quando eu coloquei essa função de compartilhar a minha arte com a educação do país, para mim está sendo uma grande vitória, uma grande conquista de mostrar, principalmente, o lado da arte, da acessibilidade e inclusão. Marcos, eu queria te fazer uma pergunta. A gente vive em uma sociedade muito preconceituosa, e aí eu queria saber o que você já convenceu assim, o que sentimentos lhe faz quando você lida com situações de preconceito para com você, para com sua arte, lá atrás, e hoje em dia, que eu acho que você lida de maneira diferente hoje em dia, né? E que recado você poderia dar nesse sentido em relação ao preconceito? que eu não conhecia. A gente sabe, como é que você procura fazer uma grande vitória? Não. Não. Eu sofri muito, ficava triste, chorava, ia até casa muito agarrado por causa da situação que eu via, por causa da situação triste que eu tinha que ver e sentir, ao mesmo tempo senti na prática, foi aí que eu comecei a aprender a realidade da nossa educação, às vezes não, não é culpa do ser humano, é culpa da educação, por falta de conhecimento, por falta de informação. Então, eu peguei desse preconceito como um objetivo de estar ensinando a todos, no público, todos vocês, nesse exato momento. Eu estou ensinando a nossa sociedade que nós somos seres humanos. Eu não sou um monstro, eu não sou animal, eu sou seres humanos. Então, eu tenho o direito de estar na rua, tenho o direito de estar no meio da sociedade. Eu cheguei num ponto de pensar assim, um exemplo. Tudo bem, eu posso ser diferente para você, mas também você é diferente para mim, sabe? Eu sou matrioca, ninguém aqui é igual, sabe? Aí, tem gente que fala assim, ah, você é igual aqui no mundo, hein? Que legal! Eu falo, não, eu não sou igual, eu sou diferente. O gol é diferente, né? O elge é diferente, todos nós estamos aqui nesse momento, a gente é diferente. Porque se o mundo fosse igual, o mundo não teria violência, né? Pode ser uma diferente natura, pode ser um negativo negativo. Ninguém é diferente. Eu vou falar uma coisa, pouca gente sabe disso, um país de 200 e poucos milhões de habitantes. Você sabia que 20% do país todo tem uma diferença ou deficiente? É que eu não gosto muito da palavra deficiente, mas 20% do país tem uma deficiente. Isso significa o quê? 40 milhões de pessoas. E você vê muito pouco deficiente pela rua, você vê muito poucas pessoas que têm no dia a dia, sabe? Grande parte, grande parte sim mesmo, eu tenho certeza disso. Está tudo dentro de casa. Já se sofre, eu tenho uma amiga que pariu de dançar porque o pai não queria que ela continuasse. A maioria grande, 50, 60% desses 40 milhões, com certeza, está trancado em casa. É muito triste, é uma realidade que pouca gente sabe disso, sabe? E graças a minha mãe e o meu pai, a todos da minha família, me ensinou uma vida digna, uma vida honesta, que eu pudesse ser só também. Então, independente do trabalhador, eu encontrei a hora e a ideia para eu me expressar e ao mesmo tempo me manifestar para mim. O Marcos, eu queria aproveitar e em cima ainda da pergunta que ele fez sobre preconceito, conta para eles aquele caso do menino lá da corrente lá. Para que eles entenderem isso. Uma vez, eu estava na favela, eu não vou te chamar de favela, é uma comunidade no Morumbi, chama-se Parajobres. Parajobres. Parajobres é muito grande a mim, né? É o menino da maior comunidade do seu pai. Parajobres. E aí, um dia, eu fui convidado para dar uma oficina no balé. E aí, quando eu estava saindo, um rapaz chegou para mim e disse, Nossa, o meu primo não está aqui com você, você não quer conhecer ele, eu quero muito apresentar o meu primo para você. Vem comigo, vem comigo. Aí, quando eu entrei lá na casa do rapaz, ele falou, vim aqui no quarto. Aí, fiquei olhando assim, meio... Aí, quando eu entrei no quarto, foi uma das cenas mais chocantes. Mas, olha, depois eu me sonhar, quando eu lembro dessa cena, ele estava com uma corrente no pé da cama, amarrado na canela. Aí, eu perguntei, mas por que ele está amarrado com uma corrente? O menino não é agressivo, não é nada. Ele falou, não, é justamente para o pai e a mãe não ter trabalho. Ele gostava muito de ficar pela rua. Nossa senhora, que cena mais triste que eu já vi. O rapaz, muito jovem, amarrado no pé da cama. E eu lá, trabalhando lá, e eu me liguei amarrado. Foi uma das cenas mais decepcionantes que eu já vi em toda a minha vida. Foi uma grande motivação eu ter visto aquele fato para que eu pudesse ganhar força para estar contando, contando para vocês que ainda em 2023 se passando por isso. Imagina quantos casos tem por aí ainda? Vinícius Júnior. Esse caso do Vinícius Júnior, que avalou o mundo esportivo, avalou a nossa sociedade. Olha mesmo no jornal da manhã da Globo, uma matéria, um policial dando um tapa, só para não, um soco, um soco numa senhora de 35 anos, que absorve isso. Aí, eu fico pensando, tudo isso é a nossa educação. O ser humano precisa do outro, precisa do carinho, amor, respeito. Então, quem é isso? Nós vamos estar aonde? Todo dia tem notícia triste, um filho matando o pai, o pai matando o filho, mas, às vezes, o ser humano se enche. Não vê, não vê, não vê, não vê, não vê, não vê. Deixa, tá, tá, batida, não é? É aquilo lá comendo mesmo, não é? Então, não é, se não manhã, vamos melhorar isso, por favor. Eu vou fazer uma pergunta, faz quanto tempo que você não me dá um abraço, um beijo na sua pele? Faz quanto tempo que você não me dá um abraço, um beijo? Eu te amo. A internet é muito boa e óbvia, é uma tecnologia fundamental, mas através dela está destruindo essa reação humana, sabe? Um almoço, um jantar com a família. Às vezes não usam, ah, tudo isso é bobagem, que chato isso. Não, eu respeito. Respeita o próximo, para você mesmo ser respeitado. Sabe? É isso.